É, vamos lá né gente, com a paciência desse tamaninho, mas iniciando mais uma semana, abrindo o nosso Brasil Gente Minas, nesta segunda-feira, no ar com as principais notícias de Belo Horizonte, de todo o estado de Minas Gerais, e o programa de hoje está quente, que nem minha paciência. Vamos conferir as imagens de dois roubos assustadores na região metropolitana aqui da capital. Em um deles, um idoso é agredido e tem a moto roubada. Vocês se lembram que na semana passada, nós fizemos aqui, mostramos aqui, a questão dos furtos e roubos de motocicletas da região hospitalar. Hoje nós vamos tratar esse assunto aqui em outra região. Uma dupla expulsa, num outro caso, em Nova Lima, uma dupla expulsa as mulheres e as crianças antes de levar o carro. Vamos contar isso aqui. E vamos mostrar também que a menina de nove anos que foi sequestrada pelo pai e levada para a Nigéria já está em Belo Horizonte. Agora o Ministério Público quer a extradição do pai sequestrador, hein? Vamos tratar desse assunto aqui. E tem também o balanço do feriado nas estradas que cortam o estado. Aliás, estradas que estão verdadeiras porcarias. Vamos falar desse assunto aqui, porque nós tivemos muitas mortes nas estradas nesse final de semana. O feriado foi quinta e aí emendou, muita gente emendou sexta e aí sábado e domingo. Nós vamos falar desse balanço com triste notícias, hein? Com muitas mortes nas estradas. Daqui a pouco vamos falar aqui, vamos contar tudo para vocês nesta edição do Brasil Urgente, que está começando agora. E se você tem uma denúncia, manda para cá. O Band Zap está no canto alto da tela, como em todos os dias, esperando o seu contato para a gente te ajudar a resolver o problema. Se você tem alguma denúncia a fazer, então conte com a marca forte da Band para te ajudar. E aí você envia a denúncia aqui para o nosso Band Zap. A gente vai, através da nossa produção, apurar e tentar te ajudar a resolver o problema. Então conte com o nosso apoio, com a nossa parceria, pelo 997727663, sempre no canto esquerdo da sua tela. Então fique à vontade, participe conosco e vamos abrindo a semana com mais uma edição do Brasil Urgente Minas. Eu já começo a dizer que estão presos dois homens suspeitos de assaltarem e agredirem um idoso. Isso no centro de Nova Lima, na região metropolitana da capital. Aliás, eu falei que as mulheres, que o caso das mulheres tinha acontecido em Nova Lima, foi em Santa Luzia. O caso desse senhor aí foi em Nova Lima. Olha, sabe de onde ele estava saindo? Da igreja. Preste atenção aí. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um senhor de 78 anos saía de uma igreja com uma moto quando foi abordado por dois homens, dois bandidos, vagabundos, covardes, sacanas, dois monstros. Olha o que eles fazem com um senhor de 78 anos para roubar essa motocicleta aí. Eles agrediram, jogaram esse senhor de 78 anos no chão e após a ação, eles fugiram com a motocicleta. Olha só, é muito importante o apoio da população em horas como esta. E a polícia contou com o apoio da população, que denunciou aos militares, que localizaram esses dois vagabundos aí. Um de 19, um de 35 anos, tio e sobrinho, péssimos exemplos, vagabundos que daqui a pouco estarão nas ruas praticando essas merdas aí de novo. Eles foram encontrados na cidade de Raposos, na Grande BH, confessaram o crime, disseram que trocaram a moto por drogas. O veículo não foi encontrado, aliás, desculpa, foi encontrado. É a minha raiva que está demais, mas o veículo foi encontrado. E principalmente, e principalmente, depois de assistir essas imagens aí, ó, aí que a ira aumenta mesmo. Parece que um rapaz ali, ó, chegou ao lado ali, tentou fazer alguma coisa, evitar, mas acabou não conseguindo. Prestem atenção mais uma vez nas imagens. Quando o portão se abre, tem um senhor localizado ali, próximo àquela lixeira ali, ó, olha lá, ó, tem um senhor, ó, ele não consegue fazer nada, olha lá, ó. O senhor vai saindo, tem um rapaz ali na lixeira, olha lá, ó, aí chega um, olha lá, ó, já para ele, anuncia o assalto, começa a agredir esse senhor. Porque o senhor também tentou agredir um dos assaltantes, um dos bandidos. Quer dizer, ele não sai da moto, então ele joga ele no chão e esse rapaz que estava na lixeira não pode fazer nada. Porque ele não sabia o que fazer e como é que ele vai fazer, não é? Se os caras estão armados ali, os caras matam ele. E eu já falei aqui, vou repetir. Câmeras de segurança que ajudam de forma exponencial à polícia, mas ajudam mesmo, não intimidam o bandido. Não, não intimidam os vagabundos. As câmeras de segurança ajudam e muito a polícia. E não intimidam o vagabundo. O cara vem e não quer nem saber se tem câmera, não. Ele chega e um deles ali, inclusive, estava sem capacete e tal. Nós mostramos aqui semana passada, mais precisamente na sexta-feira, imagens de um cara que tentou estuprar uma mulher. Na verdade ele tentou roubar primeiro e depois ele tentou estuprar. Só que a câmera, flagrou a câmera, conseguiu, através das câmeras a polícia conseguiu pegar a placa da moto. E aí foi lá e prendeu o cara em flagrante. Mas vocês sabem porquê que o vagabundo, que o vagabundo não está nem aí para a câmera? Porque ele sabe que o sistema dentro do judiciário aqui no país é frouxo. Funciona para um lado, mas não funciona para o outro. Esses vagabundos caem na cadeia e daqui a pouco eles são devolvidos. E eles... Ah, Everton, mas você vai ficar repetindo isso até quando? Isso ajuda em quê? Eu estou... Vocês querem que eu minta? Vocês querem que eu chegue aqui e diga... Olha, realmente, o nosso sistema carcerário está maravilhoso. O judiciário funciona de forma realmente operante. Matar todo o vapor o nosso judiciário. Nosso sistema está funcionando muito bem. Tanto o judiciário como o carcerário. Olha, estamos vivendo uma época maravilhosa. Aí eu pergunto a você... Aí eu pergunto a você... O sujeito desse aí tem recurso? Vai ressocializar? Vai sair da cadeia e falar... Não, não, não. Agora que eu passei pela cadeia, eu... 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 Eu mudei. Eu estou mudado. Eu vou procurar agora trabalhar, ganhar vida honesta. Não vai. Não vai. Esses vagabundos que roubaram essa moto aí para trocar por droga... Aliás, espera aí, né? Eles trocaram por droga aonde? Aí vai até lá, então, a polícia, né? Querendo ensinar a polícia a trabalhar, quem sou eu? Mas ele trocou por droga? Ele trocou. Onde? Com quem? Telefone, WhatsApp e o escambau de Madureira. Aí localiza a moto e resolve o problema. Então, é impressionante como os caras apostam na impunidade e continuam praticando os crimes sem o menor constrangimento, mesmo diante de câmeras de segurança. Covardes, vagabundos, são bandidos na acepção da palavra, grandes bandidos mesmo. E que deveriam estar presos, isto é, se nós contássemos no país com o sistema carcerário também operante. Ah, mas o que tem a ver o sistema carcerário? Não é que os caras entram, não está funcionando bem, né? Porque está tudo uma esculhambação também nas nossas cadeias, né? Super lotadas, estruturas e tal. Então, também não está funcionando bem. Então, nós temos esse problema no sistema carcerário e o judiciário não precisa nem falar. Porque o afrouxamento de leis que existem, mas não são aplicadas, devolvem esses vagabundos, essa duplinha aí, para as ruas já já. Agora, vocês querem, ainda, ainda falando de violência, ainda falando de bandidagem, ainda falando de zero medo da punição ou de uma impunidade absurda que reina no país. E os caras sabendo disso, eles continuam aplicando, eles continuam fazendo, praticando os crimes? Preste atenção nessa história, câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos roubaram um carro em Santa Luzia, na região metropolitana da capital. Os suspeitos ainda não foram identificados. A vítima de 41 anos contou aos policiais que estava parada na porta da casa da irmã, quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto. Olha as crianças aí, olha lá, olha as crianças, saiu uma do carro, aí saiu uma senhorita ali, aí a moto chegou, a mulher já sai andando, e ali ele anuncia o assalto. Olha o desespero da mãe, olha lá, olha lá, uma criança desceu, duas, três, uma mulher desceu, irmã da senhorita que estava conduzindo o carro, e elas foram para dentro de casa. O rapaz da moto se mandou e o carro também, a dupla anunciou o assalto, levou o carro, levou a bolsa da mulher, os autores fugiram e são procurados pela polícia. Aí vamos, mais uma vez, perguntar, as câmeras de segurança vão ajudar a polícia? Sim, vão, porque em outros pontos do mesmo local, essa câmera fatalmente pegou a placa da moto e vai ajudar. Mas aí, a ação da população que ajudou a polícia a prender os vagabundos de Nova Lima, que roubaram a moto e agrediram o condutor da moto, vão ajudar também na prisão desses dois vagabundos aí, que roubaram o carro, levaram terror à vida dessa família. Olha a menininha descendo do carro, preste atenção, olha lá, vem a mulher, entra no carro, olha lá, já pediu para a menininha se mandar. Parece até, gente, parece até que as mulheres notavam que estavam, que estava se aproximando de uma moto e que poderia levar a algum tipo de perigo. Parece que sim, ninguém na rua, ninguém viu nada, a câmera flagrou, aí já desce mais uma criança, a senhorita desce, a puxa uma outra terceira criança, aí num desespero muito grande. E aí, é isso aí, lamentavelmente, tem que deixar levar, para salvar a vida da família. A própria polícia diz, deixa levar. Isso são imagens, gente. As duas imagens que nós mostramos aqui, de câmeras de segurança, tanto na primeira ocorrência quanto nessa, são imagens que nos deixam revoltados, porque a população está à mercê desses vagabundos aí. E aí eu quero perguntar a vocês que estão em casa, porque é impossível não linkar uma coisa à outra. O que nosso atual presidente da república, o que nosso atual presidente da república, que as mesmas perguntas eu fazia para o anterior. Que tipo de projeto de segurança foi apresentado por esse presidente que está aí, para melhorar a segurança do país? Sem essa de polarizar e começar com conversinha, ai, está reclamando porque é petista, ai, está reclamando porque não sei o quê. Não, a pergunta tem que ser feita. Ai, ele está só há seis meses do governo. Eu acabei de perguntar, qual o projeto estabelecido, bem feito, bem articulado, por especialistas, apresentado pelo presidente, para nós, no mínimo, vermos a redução disso nas ruas? Me respondam. Ou eu não posso criticar o presidente? Ou eu não posso criticar o governador? Porque quando o Pimentel estava aí, nós sentávamos a borracha aqui também. Pega em programas antigos aí e assista. Quando estava o Temer, a mesma coisa. Lamentavelmente, no período da Dilma, eu não estava aqui. Porque não dá para falar que é oportunismo, não. Não me venha com essa conversa. Que plano de segurança foi apresentado para reduzir isso aí nas ruas? Para nos devolver a sensação de segurança. Que está acabando dia a dia. O país do jeito que está, naturalmente, há um crescimento também da insegurança. Por quê? Por quê? Porque a violência também cresce. País em crise, violência cresce. Não é nenhum especialista, que eu não sou, que está dizendo isso, não. São especialistas. São pessoas que estudam. Que se basearam na educação a vida toda. Que se basearam na educação a vida toda. Se formaram, estudaram, apresentaram dados que comprovam o que eu estou dizendo. Mas, lamentavelmente, a discussão lá fora é mamadeira de piroca. A discussão lá fora é bunda no carnaval. É o que que é? Azul, rosa. Essa é a discussão, né? Tomada de três pinos. É apagar bagagem ou não no avião. Está achando ruim de eu ter falado? Pode achar que eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Seis meses de um país parado, os outros anos anteriores, a mesma coisa. Época de Dilma, época de Temer, agora com Bolsonaro. O país está parado, à mercê da bandidagem, à mercê de especuladores. A verdade é essa. Sabe? Até quando? Nós vamos ficar perdendo o nosso tempo discutindo sobre esses temas extremamente relevantes. Até quando? Porque não tem jeito. Nós estamos entregues a esse tipo de bandido que você está vendo aí, ó. O primeiro vem para roubar uma moto, bate no senhor, leva a moto. O segundo vem, cheio de criança dentro do carro. Chega, esculacha a família, rouba o carro, leva a bolsa. Mas a discussão da pauta é a tomada de Três Pinos. É a tal da mamadeira. É não sei o quê. É o Jean Wyllys. Vocês tomam vergonha na cara. Vocês aqui em Belo Horizonte, vocês lá em Brasília. Bando de lacradores virtuais, imprestáveis. Vai para o intervalo aí. Vou mandar um abraço aqui para o Ronaldo da Esquete. Olha aqui que maravilha desse, desse blazer de linho maravilhoso. Maravilhoso, bem bonito mesmo. Maravilhoso, inclusive a turma do Rolimã, que é a turma dos carrinhos de guia aí. O carrinho de guia é no interior, aqui é a turma do Rolimã. Eu vi a rapaziada lá na loja da Esquete comprando os blazers. Só que eles vão andar de carrinho de Rolimã agora usando blazer. Então, olha que maravilha, é um corte excepcional. Fora de série, um abraço para o Ronaldo da Esquete, para toda a equipe das lojas Esquete aí. Que em breve estará conosco novamente. Não que tenham saído, né? Só dando um tempo, tem umas novidades para acontecer. Vem cá, vamos continuar, porque agora eu estou calminho, calminho. E não precisa me passar a reclamação do WhatsApp, não, André. Vamos tomar um caldo de feijão depois do programa ali e falar de amenidade. Eu não quero... Ah, hoje é de mandioca? É mesmo? É sério? Pô, gente, que beleza. Então, eu não quero problema para a minha vida mais hoje, não. Chega, chega. Estou com uma cadelinha lá em casa, uma filhote que tem parte com capeta. Arranhou meu carro, tudo. Ô, gente, deixa eu falar de polícia agora. Aí você não falou no outro bloco, não. Agora é da Polícia Civil de Minas, que deu detalhes no dia de hoje sobre a operação que terminou na prisão do nigeriano, que se passou por cônsul e que fugiu com a filha de nove anos para o continente africano. A partir de agora, o Ministério Público Federal vai entrar no caso para pedir a extradição do pai para o Brasil. Vocês se ligaram no caso da semana passada aqui? Ele se passou por cônsul, pegou a filha, sequestrou a filha, levou para a Nigéria sem o consentimento da mãe. Durante cinco para seis meses, a mãe, desesperada, tentando localizar a filha. Até que a Interpol entrou no caso e lá na Nigéria ele foi preso. A filha recuperada e entregue a mãe e a mãe voltou para o Brasil e a criança feliz, sorrindo, porque está de volta aos braços da mãe. É uma história maravilhosa com um final feliz, mas de muito drama e de muita dor para essa mãe. Marcelo Silveira vai contar agora sobre o pedido de extradição do pai, sequestrador, agora para o Brasil. Veja aí. Foi o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Brasileira com base em várias provas que acendeu o alerta vermelho na Interpol. A partir daí, o caso da pequena Tinuqué começou a ser tratado como sequestro internacional interparental. Foi requerida a prisão preventiva dele, utilizando ainda a Lei 13.431 de 2017, que ficou conhecida como a Lei do Depoimento Especial. Essa lei permite que a autoridade policial requisite para o juiz algumas medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva quando há risco à criança. O mandado de prisão que foi requerido pela Polícia Civil, que foi deferido pela Justiça Brasileira, ele foi válido como um mandado de prisão também na Nigéria. O nigeriano Michael Akinhuli está preso depois de ter buscado a filha no Brasil para passar uns dias na Nigéria e não ter trazido a menina de volta no prazo estipulado pela Justiça. O homem ainda se passou por cônsul para facilitar a saída da menina do Brasil. Agora vai começar, de fato, o processo criminal aqui no Brasil. E aí a gente vai ter que discutir, mostrar, ela vai ter que ser ouvida novamente, a gente vai juntar provas, né, nesse período que ela estava lá, o que a gente tem de provas da prisão dele, do fato dele estar se escondendo com a criança, enfim, para que a gente fortaleça esse caso criminal aqui no Brasil. A mãe da pequena Atinuké, de 9 anos, foi para a Nigéria resolver o problema. Laurimar disse que tanto ela quanto a menina foram enganadas pelo pai da garota. Ele chegou a fazer a matrícula dela na escola aqui, para garantir que voltaria com ela em fevereiro. Ele disse que ia defender uma tese de mestrado em março e ele já tinha feito isso em dezembro. Apresentou recibos de aluguel, falando que residia aqui, que retornaria. Deu uma série de garantias. A partir de agora, o Ministério Público Federal deve entrar no caso. Com Michael preso, a guarda que antes era compartilhada passa a ser somente da mãe, que já disse que não vai impor barreiras para que a filha mantenha contatos com o pai. Ele é o pai dela. Esse contato eu não vou impedir, nunca. Houve uma quebra muito grande de confiança. A gente vai ter que conversar sobre como que esse contato vai acontecer, mas ele vai existir, sim. Houve um crime e o pai da criança, independentemente do final feliz para a mãe e para a criança, o pai da criança tem que pagar pelo que cometeu. Ele cometeu o crime e aqui no Brasil deu sequência lá. Então o Ministério Público pede a extradição, vamos ver se a coisa vai funcionar. Vamos ver se a coisa vai funcionar. Mas se ele cometeu o crime, agora, na moral, vem cá, não tenho nada com a história, é só uma opinião. Tem jeito dele pagar lá não, bem longe? Trazer para cá de novo? Porque lá ele está preso? Deixa preso lá. Deixa preso lá. Deixa a mãe viver tranquila aqui com a filha. Proíbe a entrada dele no país, deixa ele preso lá e... Ah, sim, sim, sim. Então é o seguinte, é a melhor alternativa. Agora, vocês viram aí que a mãe, que a mãe, respeitando a vontade da filha, né? Porque é uma coisa, é o que a gente pensa no caso. Outra coisa é a filha, quer ver o pai, ué? Independentemente do que aconteceu, eu acho que a vontade da filha deve ser respeitada, de ver o pai. E aí a mãe dizendo aí, na matéria, né? Que aceita a convivência do pai com a filha, mas tirar ela do convívio da mãe nunca mais. Nunca mais. Né? Então uma coisa é o que eu digo aqui, é o que eu penso no caso. Agora, a vontade da mãe, a vontade da filha devem ser respeitadas. Vamos seguir acompanhando aqui esse caso de um sofrimento muito grande, principalmente por parte da mãe e da criança. Vamos falar agora de um assunto que nos assusta a cada feriado prolongado. Que assunto é esse? Estradas. Condição das estradas no Brasil. Aliás, feriadão, a volta do feriadão foi de estradas cheias, grande movimentação na rodoviária também, no aeroporto também, na volta para casa, foi preciso ter paciência, mas não foi difícil flagrar desrespeito às leis de quem queria chegar mais rápido, como se isso resolvesse o problema. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o balanço, as mortes e tudo o que aconteceu nas estradas. Mas a Luciana mostra principalmente imagens de irresponsabilidade. Veja aí. As rodovias federais que cortam minas receberam mais de um milhão e meio de veículos neste feriado prolongado de Corpus Christi. Com grande movimentação e retenção nas pistas, não foi difícil flagrar os apressadinhos na volta para casa, infringindo a lei e ignorando a própria segurança, a quem insiste em transitar com o veículo no acostamento para fugir do congestionamento. Infração gravíssima. Na BR-040, na altura do quilômetro 759, em Eubanque da Câmara, na zona da Mata Mineira, o tombamento de uma carreta que transportava caixas com prateleiras metálicas deixou a via completamente bloqueada por quase 10 horas, entre a madrugada e o início da tarde de domingo. As fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal começaram antes do feriado prolongado. Já estavam intensificadas desde o último dia 27 de maio, em decorrência da Copa América. Por medida de segurança, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego de veículos de carga, como por exemplo, bitrens e também cegunheiras carregadas, em horário de maior movimentação, tanto na saída do feriado, quanto agora, na volta, em rodovias de pistas simples, como a 381, que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo. Já na rodoviária de Belo Horizonte, um esquema de trânsito foi montado para evitar congestionamentos. A estimativa de movimentação neste ano em relação ao ano passado foi 9% maior. Desde a última quarta-feira até esta segunda, período de seis dias, foram aproximadamente 165 mil pessoas passando pela rodoviária. Mais de 3.500 partidas e 3.500 chegadas no terminal. E quase 90 mil passageiros retornaram à capital mineira. Aproveitando o feriado para poder viajar, porque senão não tem como. Dá para aproveitar um pouquinho, né? É longe da família muito tempo, então, uma vez ou outra, dá para descansar um pouquinho. Agora encarar a segunda-feira e a volta ao trabalho. É, agora a rotina volta novamente, né? E pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, foram mais de 30 mil passageiros que deixaram a capital mineira ao longo do feriado prolongado. É, deixa eu mandar um, aproveitando aqui, aproveitando que eu estou calmo também, deixa eu mandar um beijo aqui para a dona Vicentina, que é a nossa telespectadora aqui, fiel, aliás, assiste a gente todos os dias. Dona Vicentina, eu estou calmo, mas é que de vez em quando tem que deixar, tem que liberar. Se ficar prendendo é pior, então tem que liberar. É, não tem jeito, de vez em quando tem que jogar para fora a raiva, se ficar aguardando o negócio, explode aqui. Mas obrigado, um beijo para a senhora. E eu ouvi o áudio que a senhora mandou, inclusive convidando para tomar um café aí, eu vou mesmo, hein? Se tiver um biscoitinho frito aí, melhor ainda. Então um beijo para a senhora. Que bairro ela é, André? Olha aí, me fala aqui o bairro dela, que eu vou reforçar o beijo para a dona Vicentina, nossa telespectadora aqui. Um beijo para a senhora, meu respeito. De vez em quando sai os palavrãozinhos aqui, quando sai a senhora tampa o ouvido aí, viu? Tampa o ouvido aí, que é sem maldade. É que sai, é que sai. Vem na cabeça, aí vem a cabeça, joga e a boca vai e... Então, de vez em quando só. Viu, dona Vicentina? Um beijo para a senhora. Ainda sobre a questão do que nós mostramos agora, movimentação, irresponsabilidade nas rodovias. Bom, primeiro, o automovimento na rodoviária, no aeroporto, mas as rodovias, a Luciana flagrou, obviamente, algumas cenas aí de irresponsabilidade. E essas cenas de irresponsabilidade geram um feriado prolongado violento nas estradas, que cortam o nosso Estado. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária, ao todo foram, preste atenção, hein? Duzentos e quarenta e nove acidentes. Duzentos e quarenta e nove acidentes. Sabe quantas mortes? Dezenove pessoas morreram. Foram sessenta e sete pessoas presas por embriaguez ao volante. Gente, sessenta e sete. Gente, sessenta e sete pessoas presas porque estavam dirigindo-os embriagadas nas estradas. Olha o tamanho do absurdo. Oito mil multas. Oito mil multas por excesso de velocidade ou por ultrapassagem proibida. Os números são assustadores. Assustadores. Volta aí que eu não estou acreditando nesses números, não. Oito mil multas. Sessenta e sete pessoas presas porque estavam dirigindo embriagadas. E dezenove pessoas mortas. Duzentos e quarenta e nove acidentes de quinta até ontem. Você tá é louco. Todas as estradas que cortam o Estado, né? E aí eu estou falando de estradas federais e estradas estaduais. Nós estamos... Mas não interessa. Mas é tudo estrada. Carro, morte, acidente. É embriaguez. Tem um rapaz... Eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele é chato à beça. Foi amigo meu e hoje não é mais. Lá de Divinó. Chato demais, inclusive. Uma vez lá, quando a gente ainda era amigo, ele me contou que... Marcou uma viagem. Colocou a esposa no carro. E... Na manhã de uma segunda-feira, saiu de casa às seis da manhã. Ele, a esposa, a sogra... Ele, a esposa, a sogra. E aí, estrada. Seis da manhã. Dez minutos na estrada, seis da manhã da segunda-feira. Desculpa, não era segunda, era domingo. Domingo. Seis da manhã. Ele indo na estrada tranquilamente. Ele deu de frente com outro carro. O cara estava vindo de uma festa. Bateu de frente. Dez, quinze minutos de estrada. Bateu de frente. E quase, quase causaram uma tragédia. Esse cara que estava no outro carro. Estava embriagado. Dormiu ao volante. O carro dele atravessou a pista. Bateu de frente. Com esse cara que já foi meu amigo e hoje não é mais. Eu estou correndo de gente chata. Por isso que ele não é mais. Mas ele deve me achar ainda amigo dele. Aí bateu de frente. Mas foi um... Ele machucou demais. A esposa machucou demais. A sogra machucou demais. Então, o cara estava saindo de uma festa. Nesses sítios aí, as margens de estradas. Mamadão. Chumbadão. Dormiu ao volante. Atravessou a pista. Colheu ele do outro lado. E aí deu no que deu. Então, nós estamos aqui hoje, na segunda-feira. Na segunda-feira. Falando de 67 pessoas presas. Porque estavam dirigindo embriagadas. Peraí, ué. Campanhas da polícia militar. Campanhas de educação. Na saída, sempre a polícia faz. Quando não é a polícia alguma ONG. Sempre faz em parceria com a polícia rodoviária. Essas campanhas educacionais nas rodovias e tal. Há quanto tempo a gente ouve. E a gente assiste as campanhas. Não beba, não beba, não beba o volante. Se for beber, não dirige. Se for dirigir, não beba. Não adianta nada. A cada novo feriado prolongado. É bêbado no volante. 8 mil multas aplicadas. Ultrapassagens em locais proibidos. E 19 pessoas mortas nas rodovias do Estado. Entre rodovias estaduais e federais. Com essa aí, eu vou até ali tomar uma água. Ou um suquinho de maracujá. Até já. Estamos de volta aqui com o nosso Brasil. Gente, 4h41. O tempo passou rápido hoje, hein? O tempo hoje passou ligeiro. 4h41. É só ficar nervoso que o tempo... Pessoal, presta atenção aqui. A polícia rodoviária federal apreendeu mais de 100 quilos de maconha nesse final de semana durante uma operação. Atenção. A droga foi apreendida na BR-262 em Florestal, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito dirigia uma picape, foi parado pela polícia, que observou alterações na caçamba do veículo. O indivíduo estava nervoso e confessou que transportava a maconha em compartimentos escondidos. Olha a quantidade, olha a quantidade, compartimentos escondidos na lateral do automóvel. Ele alegou que foi pago para pegar o carro em Nova Serrana, na região centro-oeste de Minas, e levar para a cidade de Viana, no Espírito Santo. O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. 100 quilos de maconha. Agora presta atenção. Isso aconteceu onde que eu falei? Florestal. Lá na 262, hein? Não se esqueça da cidade e do local. Aí vem cá que eu vou te contar outra. Ainda em Florestal, na mesma BR-262, um homem de 39 anos foi preso com 34 quilos de maconha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada em um veículo que foi abordado por estar com defeito nas lanternas traseiras. Com o nervosismo do condutor, os agentes fizeram buscas pelo carro e localizaram 34 quilos de maconha no fundo falso desse carro aí. Olha lá, vai puxando, olha, que nem coelho debaixo do piso lá. Você põe um coelho lá no quintal, ele acha um buraquinho lá e daqui a pouco começa a nascer coelho. E vai coelho, e é coelho, aqui é coelho, lá é coelho, aqui é coelho, lá é coelho, aqui é coelho, lá. E é coelho saindo do buraco, você vai metendo a mão e vai saindo, e vai saindo. Nesse caso aí, o carro estava com defeitinho na lanterna, e a polícia falou, opa, peraí. Aí chamou, aí, custou a lanterninha do carro, custou a apreensão de 34 quilos de maconha, BR-262. Atenção, olha lá, olha lá, olha lá, tá nóis, hein, cadelinha boa essa aí. E não tem dessa de que ensina a cadela usando droga nela não, viu, ou aplicando droga nela não, isso é mentira. É petisquinho e brincadeira no final, já fui lá no canil da polícia, já contei isso aqui. Parabéns aí, a Polícia Rodoviária Federal, nas duas rodovias, quase 150 quilos de drogas. Parabéns ao trabalho da polícia, aliás, a polícia, preste atenção. A polícia parece ter um ímã dessas coisas, né, parece ter um ímã dessas coisas. Dá o bote, aí o cara já começa a ficar nervoso, aí sai do carro e vem aqui, vamos ali, e tal. O cara já começa a gaguejar e pergunta pra onde você vai, ele fala que tá indo pra Viana, o outro fala, não, tô indo pra Viana, e daqui a pouco pergunta de novo, ele fala que tá indo pro Rio de Janeiro, e daqui a pouco ele fala que tá indo pra Bahia, aí, ah, não, tô indo ali, aparecido no Norte, rezar. A polícia vai lá e pega, e é droga, e dá-lhe droga. Imagina a quantidade que der transportada nas rodovias do estado aí, hein. Porque eles dão o bote e sempre apreendem. Sempre pegam, a gente sempre tá mostrando as apreensões aqui em volumes grandes. Imagina o que não tá aí nessas estradas aí do estado, hein. Às vezes o caminhão põe uma carguinha de uma coisa, mas no fundinho ali, ai, papai. Vem cá, deixa eu contar um caso pra vocês aqui, porque o mês de maio se aproxima, e aí eu pergunto a você, aliás, o mês de maio se aproxima não já, o mês de maio, o mês de julho se aproxima, eu tô atrasado só dois meses. O mês de julho se aproxima, férias, aí a gente fala em tranquilidade. Tranquilidade, sim, tranquilidade nas férias, tranquilidade depois das férias, tranquilidade para a vida toda, segurança da sua família, quando o inesperado acontecer. Vou te explicar por quê. Você precisa cuidar de quem você ama e preocupar-se apenas em viver o presente, curtir as férias com a família agora. Com o Bosque da Esperança, você pode viver o seu futuro com tranquilidade. Então, viva as férias, aproveite as férias, aproveite o dia a dia com a família, e do futuro a Bosque da Esperança cuida para você. Com planos funerários completos, sua família tem todo o apoio de uma equipe séria e altamente competente, que vai oferecer a você todo o suporte para evitar preocupações. Com o Bosque da Esperança, planos funerários, você tem tudo isso, tudo isso por apenas R$ 2,00 por dia, ou por menos de R$ 2,10 por dia, com direito a sepultamento no Bosque da Esperança. O conforto e assistência 24 horas que você precisa, aliás, que na hora que você mais precisar, você pode contar, sem o oportunismo, hein, que muitos planos por aí têm também. Mas o Bosque da Esperança, não. São planos funerários por menos de R$ 2,10 por dia. Entre em contato. Não dá, gente, muita gente não quer falar desse assunto, mas não tem jeito, é. É, é destino de todo mundo. Conheça mais cada um dos planos aí. Ligue 3218-3232 ou acesse o site bosquesperança.com.br. 3218-3232, Bosque da Esperança, planos funerários. Gente, vamos falar agora, sabe o quê? De vandalismo. Dois patinetes elétricos foram jogados dentro do Rio Arrudas. Ô, gente, como é que o ódio que eu tenho desse povo? Tem condição. Tem condição. Nós estamos mal. Educação, educação, educação. É o que pode salvar esse país. Nada além disso. Educação, educação, educação. Ocupação para meninada, sabe, com educação, com esporte. Não tem jeito. Senão nós estamos no bico do corvo mesmo, né. Jogaram dois patinetes elétricos dentro do Rio Arrudas, aqui em Belo Horizonte, nesse domingo. Um equipamento foi jogado nas proximidades do restaurante popular e outro foi lançado nas proximidades da Avenida do Contorno, no centro da capital. É duro, hein? Turma, né? Pegue isso aí, o negócio servindo à população, né? O negócio servindo à população aí e tal. Aí, quando não tem uma turma mala, ai, temos que criar, temos que criar, é, 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 como é que eles chamam? É, 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 não, não é só mecanismo de segurança, não. A palavra me fugiu aqui, que eu estou, hoje eu não estou bem. Mas, então, a turma, aí os vagabundos, vai lá, né, uns querendo burocratizar. Porque é o seguinte, a turma cria dificuldade para vender facilidade. Aí, aí está aí o negócio sendo usado, servindo à população. Aí, aonde nós vamos fazer o bombeiro trabalhar, gente? Está aí para salvar vidas, é incêndio nessa época de seca, né? É resgatando uma pessoa que está afogando e tal. Aí, os bombeiros trabalhando para tirar do rio, tem que tirar, não tem jeito, isso é diferente. Para tirar do rio, duas patinetes que foram jogadas por desocupados vagabundos, né? Que, de fato, não tem o que fazer. E aí, vão praticar esse tipo de vandalismo aí. É um negócio maluco, hein? Meu Deus do céu. Pode voltar para cá. As patinetes foram devolvidas à empresa, que daqui a pouco também vai desanimar. Fala, não, parei, porque não dá, né? Nós não estamos preparados, né? Como tem gente tosca no mundo, hein? Meu Deus do céu. Agora, nada pior também do que gente tosca que usa cerol. Em época de férias escolares, os acidentes com linhas cortantes são mais frequentes. Neste ano, seis pessoas foram atendidas em Belo Horizonte por acidentes deste tipo. Igor Calian vai mostrar e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o assunto. Veja aí. Hoje em dia, o Anderson trabalha normalmente em sua oficina no bairro IP, região nordeste de Belo Horizonte. Mas essa história poderia ser bem diferente. Quase não dá para ver a cicatriz. Mas há três anos, o mecânico teve um corte profundo no pescoço, causado por uma linha com cerol. Graças a Deus, eu consegui parar a moto. No que eu consegui parar a moto, eu peguei uma flanela, pus no local onde fez um corte assim, pus a flanela, passei um cinto, tirei um cinto da calça, coloquei no local e consegui ir para o hospital. Foram 15 pontos e muitos dias de repouso. Foi muito grande o susto, tanto para mim quanto para a família também, né? E os mestres chegaram a falar sobre a gravidade? Falou que se tivesse pouquíssima coisa, que tivesse profundidade mais, eu poderia ir a óbito, sim. E este tipo de acidente não para. Só neste ano, aqui em Belo Horizonte, seis pessoas foram atendidas no Hospital João 23 por causa de ferimentos causados por linhas cortantes. E nesta época do ano, a atenção precisa ser redobrada. Devido ao recesso escolar e o nosso clima ser propício, né? Nesta época do ano tem muito vento, a tendência agora do pessoal soltar mais a pipa, o papagaio aumenta muito, né? E como a brincadeira consiste em você cortar a linha, a pipa do seu adversário, o pessoal tende a utilizar mais essas linhas com cerol para poder ter êxito nessa brincadeira. A grande preocupação sempre foi com o cerol. Uma mistura caseira feita basicamente com cacos de vidro e cola. Mas nos últimos anos, um outro tipo de linha cortante tem chamado a atenção. Esta colorida aí é a linha chilena. É o óxido de alumínio e o pó de quartzo. E isso proporciona um poder de corte quatro vezes maior do que a linha tradicional feita por caco de vidro, né? A linha cerono tradicional. Uma demonstração feita pelo soldado Baliza mostra os estragos que podem ser causados pela linha chilena. As principais vítimas são os motociclistas. Por isso, alguns itens de segurança são essenciais. O mais comum é esta antena aí. Ela é bem simples, pode ser instalada em casa. Nesta loja, são vendidas em média 30 antenas por mês. Mas esta proteção de pescoço tem sido a preferida dos motociclistas. Esse, inclusive, já está com alguns cortes, né? Correto. Essa foi uma demonstração que a gente fez. A gente utilizou uma linha que está aí no mercado. Então, a gente fez um corte com a própria linha para demonstrar que realmente ele faz a proteção dele. O corte foi profundo, não atingiu nada na pessoa. Para evitar maiores problemas, é importante a conscientização. Os pais precisam estar atentos e orientar os filhos. Soltar pipa com cerol é proibido em Belo Horizonte desde 1996. O pai pode ser responsabilizado. Então, o representante dessa criança vai ser responsabilizado. Então, fica um alerta para os pais das crianças estarem observando o material com que as crianças estão brincando, fabricando as próprias pipas, né? Ela pode realmente chegar a matar. É, nós já vimos alguns casos, né? Ano passado, nós noticiamos aqui um caso de um rapaz que entregava gás e morreu. Passou a linha, veio e cortou o pescoço e já era. Esse que nós mostramos aí na matéria do Igor Calian, ele teve o pescoço cortado, ele colocou a camisa, colocou o cinto, apertou para o sangue não vazar, dirigiu por oito minutos até chegar no hospital. Chegou no hospital e puf, desmaiou. Mas está aí, firme, graças a Deus, né? Foi cuidado, com todo carinho, com toda atenção e voltou a trabalhar e tal normalmente. Mas nós já mostramos aqui, gente, lamentavelmente, ano passado já falei aqui, vou repetir, porque esses casos precisam ser contados repetidamente para ver se influencia na cabeça do garoto que gosta de usar a linha chilena, o uso de serol, né? Ou o uso de serol e do pai que às vezes faz vista grossa para isso. é tão irresponsável quanto, ou até mais. E vocês viram ali o oficial do corpo de bombeiros, aliás, o soldado do corpo de bombeiros, eu não sei o que que ele é, mas enfim, profissional do corpo de bombeiros falando que o pai também responde assim como, aliás, responde pela criança, né? Mas também, também responde, também é responsável ou irresponsável se deixar pelo uso do serol ou linha chilena. É crime e a pena de detenção pode ser de três meses a um ano. Se o fato não constituir crime mais grave, como o caso de morte. Crianças e adolescentes que forem flagrados usando o produto podem ser apreendidos, encaminhados às autoridades competentes e os pais responsáveis responderão. Então, você que é papai, vovô, vai soltar pipa, não usa a linha chilena, não usa o serol, porque vai colocar a vida de outros em risco. Você que tem uma moto, atenção, pode até não ficar bonito, mas pode salvar a sua vida. O uso da antena, tem proteção de pescoço também, né? Que o pessoal usa, proteção de pescoço e tal, mas a antena, aliás, o Cris está me dizendo aqui, que é um piloto de moto, que uma antena não basta. O ideal seria você colocar duas antenas, duas antenas. Não é bonito, mas pode salvar a sua vida, independentemente do local onde você esteja. Sabe por quê? Porque mesmo que a pipa esteja, de repente está sendo solta aí em qualquer outro lugar, o vento leva com a linha de serol, agarra numa árvore, atravessa na rua, você vai passar, já era, já era. Então tem que ter muito cuidado, usar a antena, de preferência aquela proteção de pescoço, pode incomodar, mas pode salvar a sua vida. Então, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, te responsável, cuide para que a criança não use a linha chilena ou o serol. Gente, vamos embora, está na hora de ir embora. Agora, na sequência, José Luiz da Atena, de São Paulo para todo o Brasil, com notícias da capital financeira do país. Aliás, mentira, hoje não é o da Atena, não. Hoje é o Lucas Martins, que está em São Paulo, com notícias da capital financeira do país e de todo o Brasil. Amanhã às quatro, a gente de volta aqui na tela da Band, antes, meio-dia e cinquenta, aqui nos Donos da Bola também. Um abraço, boa semana, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.